e até humana p1 na superpole da super esporte 600 tel já fez pelo londrina disputou bem com felipinho lá que é o dono da casa tá muito acostumado com a pista vem já vinha de uma vitória impotenza é tá imprimindo bons ritmos novamente assim essa pole foi muito bom para mim também eu acho que a gente tá com uma velocidade boa o ritmo também tá bem forte a gente tem um pouco ritmo nos treinos e tá vindo bem então eu acho que a gente tá muito bem para essa para essa corrida mas os tempos estão mais perto então é tem gente bem rápida agora essa diferença que tinha entre o filipinho não existe mais então é o gão e macapane estão mais rápidos e isso ajuda também para mim para até em algum caso descontar até mais pontos do filipinho então é isso é muito bom e também por questão da competitividade também então amanhã a corrida vai ser sensacional é mas vai estar calor de novo então se hidratar bastante se preparar bastante mas acho que a gente tem um ritmo bom e vamos para cima é isso e o tel só para só um parênteses normalmente o tel chegava mais cansado ao físico do menino você acha que isso daí tá ajudando também a pois é com certeza até com mais fôlego com certeza a gente tá trabalhando bastante físico eu junto com o gui treinado meu treinador e junto com o instituto motriz também a gente tá fazendo trabalho sensacional e só parabéns até boa sorte amanhã tá aí o cara que se olhar para frente não enxerga ninguém o líder da super esporte 600 felipe gonçalves e aí felipinho como é que foi esse treino classificatório como é que foi essa super pole isso aí mateuzão é fim de semana muito quente aqui em goiânia judiando um pouco nada comparado com londrina mas é fim de semana difícil estamos naquele ímpase de não se expor muito ao risco mas também não querer ficar para trás então estamos na balança ali pensando no campeonato mas querendo ganhar também é agradecer minha equipe aí que fez um trabalho fantástico meus patrocinadores todo mundo aí que me apoia meus amigos minha família e é isso manhã corrida vamos para cima fazer uma coisa consciente se alguém der mole não está ali vapo Gustavo Gão foi p4 na super pole da categoria super esporte 600 inclusive é o vice-líder poucos pontos atrás do líder felipe gonçalves né bom é a gente se preparou muito para essa corrida em goiânia que é uma pista que eu gosto muito e consegui baixar bem o tempo chegar mais perto dos ponteiros ali do filipinho do macanho do tel isso me deixou mais motivado e é isso aí amanhã vamos tentar dar uma boa largada e acompanhar o ritmo dos ponteiros aí vamos para cima é isso de olho na liderança Gustavo Gão Enzo Macapane p5 na super esporte 600 uma das categorias mais difíceis aqui do superbike Enzo o ritmo tá forte né tá bem forte tipo dos pilotos também forte nos treinos a gente conseguiu é virar mais rápido que não na super pole acabei não acertando uma volta não sei o que aconteceu mas dei meu melhor fidei meu máximo amanhã na corrida vai ser muito bom os pilotos estão muito juntos estando todos virando mesmo tempo praticamente então bem bem competitivo e também legal a gente tá fazendo um belo trabalho eu e eu com a TRC tomate todo mundo da equipe a gente acertou a moto para o final de semana tá perfeito faltou um pouco da minha pilotagem agora na super pole mas focar para amanhã ter uma cabeça perguida e vamos com tudo amanhã é isso você vem numa evolutiva legal né a gente já conversou com tomate também vocês estão conseguindo equilibrar é o seu modo de pilotagem com acerto da moto então essas coisas também levam tempo né sim acabei tendo uma queda numa das etapas que eu tava liderando a corrida aí acabei dando os passos para trás mas agora já já tô voltando a acompanhar os pilotos mais rápidos então a gente tá num ritmo bem legal é isso boa sorte na corrida tá novo e aí e aí e aí Obrigado.